Olá, Bernatikos, tudo bem com vocês? Vamos aí dar segmento nesse nosso suprimentos, né, vitamínicos aí. E hoje eu vou trazer pra vocês, vamos falar um pouquinho, aliás, sobre o colágeno e o diázer da ProHol. Você sabe que esses produtivos aqui eu ganhei da empresa em dezembro, já tem mais ou menos uns 4 meses que eu tô tomando, já era pra ter terminado, ainda eu continuo tomando, tá? Mas antes de falar um pouquinho sobre essas belezuras, já se inscreveu no canal? Já deu like aí? Já ativou essa bendita sineta? Quero saber o que eu faço no meu dia a dia? Segue meu Insta, que é esse, Lili.bonita, e lá você sabe o que eu faço nos bebelos ou qualquer outra maluquice, tudo primeira mão, antes de vir aqui pro canal, tá? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o de colágeno e o diázer. Gente, esse aqui diázer é um complexo de vitaminas, tá, diázer. Ele serve tanto pra homens quanto pra mulheres, tá? É o único da ProHol que vem indicando o símbolozinho, certo? E é um suprimento alimentar em cápsulas, tá? Ele auxilia no funcionamento do sistema imune, auxilia na absorção de energia dos alimentos, ação contra os radicais livres, tá? Aqui ele vem o informativo falando que imunidade, as vitaminas A, B6, B12, C, D e zinco e silênio auxilia no funcionamento do sistema imune, ossos e dentes. A vitamina D, auxilia na absorção de cálcio e ferro. Antioxidante, as vitaminas C e E, cobre, riboflavina, magnês, são antioxidantes que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Ele dá energia e metabolismo às vitaminas B e C, B12, C, A, tiamina e a riboflavina e o ácido pantotênico e a biotina junto ao cobre e ferro auxilia no metabolismo energético. Essa DIAZ aqui, ele é um complexo, tá? Então ele vai te dar energia, melhorar aí o seu sistema imunológico, vai ajudar aí, deixar você mais ativa, com mais força, né? Com mais vitalidade. Essa é a função da DIAZ. Como eu falei a vocês, são 60 cápsulas que você vai tomar duas vezes ao dia. Você aí vai escolher qual é o horário que você vai tomar essa aqui de E a Z, tá? Ela tem zero calorias, zero açúcar. Essa aqui é um comprimidozinho, vou mostrar aqui pra vocês, a Zilviz. E aí a gente toma um de manhã, um de tarde, quando se esquece, toma um de dois de noite, né? Neste nível. E temos também o colágeno, que é este aqui, o colágeno, que também são... O colágeno são 120 cápsulas, tá? Você vai tomar ele... Ele... Cadê aqui, meu pai? Recomendação de uso, ingerir duas cápsulas também ao dia. Só que ele, ao contrário desse aqui, ele contém sessenta e vinte cápsulas. Então você vai ficar dois meses aí tomando ele, tá? E esse aqui tem sessenta cápsulas, que dá pra um mês. Isso é um mês de tratamento, porque aí você vai tomar dois por dia, tá bom? Então, tanto o Foice-Ré, como o colágeno, como o de AZ, eles contém zero açúcar e zero calorias, tá? Aqui assim... Cadê, meu pai? Aqui, vem o informe de tudo deles aqui, nutricionais. Suplemento alimentar em cápsulas, colágeno hidrolisado, tá? Ele auxilia no fortalecimento das articulações, auxilia na formação do colágeno e maior firmeza e elasticidade da pele, tá? Suplimento prêmio da Prorol, que é esse aqui. Bom, meninas, o colágeno auxilia na formação do colágeno, tá? Imunidade auxilia no funcionamento do sistema imune, antioxidante, vitamina C, E1. Um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Energia e metabolismo. A vitamina C auxilia no metabolismo energético e no metabolismo de proteínas e gorduras, que é esse aqui. A cápsula dele é rosinha, a do Foice-Ré era roxinha, tá? É essa aqui. E durante dois meses aí, você vai tomar duas por dia. Já era pra ter acabado, claro, né, esses meus suprimentos, porque eu comecei a tomar em janeiro, estamos em abril, então já era pra ter acabado. Só que assim, eu sou muito esquecida em relação a essas coisas. Então, eu acabei tomando Foice-Ré direitinho, tá? Durante um mês, só que o colágeno não, eu esqueço direto de tomar. Aí, quando eu me lembro, já foi tarde, né? A gente toma no outro dia, mas não tomo quatro de vez, não, tá? Toma as duas do dia e assim a gente vai seguindo. Então, já era pra ter acabado. É o que tem bem mais, tá? O que foi que eu achei tomando essas cápsulas? Eu achei que minha pele melhorou bem mais, ficou uma pele mais viva, né? Melhorou bastante aí a pele. Crescimento de unhas também, minhas unhas ficaram mais fortes, mais fortalecidas. O cabelo fortaleceu bastante, porque você sabe que esses suprimentos, eles tratam de dentro pra fora, né? Então, você começa aí a ver os resultados. Que tá com queda, que tá com quebra, que tá sentindo cansaço. Isso melhora bastante aí com os suprimentos vitamínicos e também com a sua alimentação, você melhorar bastante aí a alimentação. Não é só tomar os suprimentos, tá? Tem que também aí regrar, melhorar aí a alimentação, parar de comer muita besteira, né? Porque aí também vai ajudar, né? E esse colágeno aqui, eu percebi que além de fortalecer o cabelo, ele acabou deixando meu cabelo mais brilhoso. Apesar que ele não fala aqui que é pra cabelo, mas eu achei isso, né? Ajudou também a combater mais a queda que eu tava tendo no cabelo por conta de estresse, né? A minha pele ficou mais viva. Então, eu vi muitos benefícios, muita diferença aí nesse tempo que eu tô tomando esses dois suprimentos, tá? Onde é que vocês encontram os suprimentos da ProRoll? No site aqui da ProRoll, tá bom? Vão lá que tá rolando promoção. Sempre rola aí promoção, descontinhos aí pra vocês nesses suprimentos, tá? Só vende no site da ProRoll ou em algum representante da empresa. Em lojas de cosméticos que você não vai achar, em farmácias que você não vai achar. Então, só vende pelo representante da ProRoll ou pelo site da ProRoll. Eu quero deixar aqui uma dica a vocês em relação a esses suprimentos. Ah, Lili, eu posso comprar pelo Mercado Livre? Em relação a esse suprimento aqui, eu não confio muito em você comprar pelo Mercado Livre. Mas se vocês querem fazer isso, pesquise direitinho o vendedor, veja a classificação, veja os depoimentos, tá? Tenha certeza que você tá comprando produto original da empresa, certo? A ProRoll tem vários representantes em várias cidades. É só você ir lá no site e procurar se tem algum aí na sua cidade. Aqui em Salvador, eu indico a Lai Cosméticos. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição do vídeo pra vocês, pra quem mora em Salvador, certo? Que lá ela tem os produtos da ProRoll pra vocês. Porque ela tem uma lojinha e ela também é um representante da ProRoll. Então, aqui em Salvador, eu indico elas. Mas se vocês quiserem, você pode achar aí lá no site da ProRoll, beleza? Bom, esse aí foi o meu vídeo sobre os suprimentos, tá? Da ProRoll. Espero acabar logo isso aí. E quando eu acabar, eu dou um intervalo de dois meses. Depois eu volto novamente a tomar um suprimento ou uma vitamina, certo? Então é isso aí, meus amores. Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Não se esquece de dar like nesse vídeo. Se inscrever no canal, ativar essa bendita sineta e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye! Que eu fui.